Vamos dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o meu amigo Gerson Assof, porque hoje a pauta é esporte. Ô meu amigo, assim que saiu já anunciando, já tem uma galera aqui em Três Lagoas que já começaram a se organizar, porque vão pra Campo Grande pra participar. Eu tô falando da Corrida do Pantanal. Bom dia, Gerson. Exatamente, Israel. Não é só aí que o pessoal tá querendo participar, não, viu? Muitas cidades de Mato Grosso do Sul, muitos corredores já estão se inscrevendo. Eu entrei em contato com a assessoria lá da Fiemes, que é quem promove a Corrida do Pantanal desde 2022, e ela disse que ontem, só ontem, no período de uma hora, mais de mil pessoas já se inscreveram. Então são 20 mil vagas, as inscrições... São 20 mil vagas, ela vai ser realizada no dia 8 de outubro, mas as inscrições acabam, é até preencher todas as vagas. A expectativa, segundo a assessoria, é que até em duas semanas, todas as vagas da Corrida do Pantanal já sejam preenchidas. Então corra, faça sua inscrição, a Corrida vai ser realizada só no dia 8 de outubro, mas já garanta a sua inscrição. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a Corrida agora, falando sobre mudanças no percurso, viu? O ponto de partida da Corrida será nos Altos da Funso Pena, próxima à Cidade Natal, e a chegada será em frente ao Bioparque do Pantanal. Na corrida de 15 quilômetros, a novidade deste ano é o trajeto estendido pela Avenida Mato Grosso, em direção ao centro de Campo Grande. Já na caminhada de 5 quilômetros, o percurso será realizado totalmente por dentro do Parque das Nações Indígenas, contornando a lagoa e passando ao lado do Museu Cultural Dom Bosco. E as inscrições estão abertas, como eu disse, são gratuitas e podem ser feitas lá no site deles, corridadopantanal.com.br. Para estimular a participação popular, serão sorteados um automóvel e três motocicletas zero quilômetros entre os corredores. Então está aí uma oportunidade de lazer e de esporte para nós aqui de Mato Grosso do Sul. E quem quiser se inscrever, já está disponível o link lá no nosso portal. Dá uma procurada lá no portal ICN67, procura a matéria sobre a Corrida do Pantanal e lá já está disponível o link para fazerem a sua inscrição. Muito bem, Gers. Só para lembrar aqui os mais saudosos, né? Essa corrida era aquela tradicional volta das nações que acontecia. É o mesmo patrocinador, a Fiemes, tem uma emissora também de televisão que faz essa corrida aí. Vale a pena. Ó, como o Gerson mesmo disse, as inscrições são gratuitas. Então, ó, esgota rapidinho. Se você quer participar, é bom já garantir aí a sua participação agora. Se duvidar, viu, Gerson? Acho que na terça-feira já era. Acabou tudo. Aí não tem senhor nem canto. Pois é. Ô, Gerson, vamos aproveitar aí a sua participação. Agora, há pouco, nós falávamos do tempo seco aqui entre as lagoas e os problemas de queimadas. O pessoal está reclamando muito. Como é que está Campo Grande e a previsão para esse final de semana? Olha, por aqui o tempo está seco também, viu, Israel? A gente teve uma mudança de temperatura nesses últimos dias. Veio um friozinho, ficou bem fresquinho esses últimos dias, mas o tempo ficou seco. Hoje, aqui em Campo Grande, 25 graus agora, céu limpo e a expectativa é que continue também nessa faixa aí de 25, 26 graus durante os próximos dias e no final de semana. É, meu amigo, o outono, na verdade, é o princípio de um inverno aí querendo invadir o outono, né? Nós estamos no outono, mas o inverno já está se mostrando o que será na próxima estação do ano. Gerson, obrigado, meu amigo, uma ótima tarde de trabalho para você, bom final de semana, segunda-feira a gente se vê por aqui. Valeu, Israel, bom trabalho e bom final de semana para vocês aí em Três Lagos também.